Havendo o quórum regimental, estando presente o doutor do Ministério Público, iniciamos a presente sessão, justificando a ausência do conselheiro Valmi, que talvez chegue ainda no decorrer da sessão. E assim, dando início ao julgamento, começamos com o primeiro processo, processo 24.805, da Prefeitura Municipal de Sena Madureira, que tem como relator o nobre conselheiro José Augusto. É quem eu passo a palavra. Agradeço, senhor presidente. Nobre procurador João, seja bem-vindo. Senhoras conselheiras, sinto-me o dono da cocada preta. Estou o dono da bola. Excelência, trata os autos do recurso de reconsideração interposto, tempestivelmente, pelo Ministério Público e Contas. Isso, no caso, contra a adesão proferida no acordo de 1997-2019, segundo a Câmara, que reconheceu a responsabilidade do senhor José Raimundo de Souza da Silva, prefeito do município de Sena Madureira, na época, os fatos apurados. Quanto ao descumprimento das normas da Constituição Federal de 88, artigo 37, inciso 2, por esse motivo, o gestor foi notificado da decisão do senhor promencionado acordo e não apresentou defesa em face disso. O Ministério Público e Contas, tempestivelmente, apresentou o presidente de recursos, sua excelência, a caminhada da FAF e a subsecretionalmente, sua excelência, o procurador fará a sua manifestação. Aqui, eu faculto a vossa excelência a palavra. Com a palavra ao procurador, doutor João Isidro, para a sua pronúncia. Obrigado, senhor presidente. Conforme se ouviu, trata-se de recurso tempestivo de reconsideração proposto pelo Ministério Público de Contas em face do acordo 2.197 da Segunda Câmara, que aplicou multa de R$ 357 ao senhor José Raimundo de Souza da Silva, ex-prefeito de Sena Madureira, pela admissão ilegal da senhora Amanda do Nascimento Azevedo Caldeirão, mas deixou de imputar-lhe a pena de ressarcimento decorrente de juros e multas por atraso no recolhimento do FGTS, a pretexto de que o valor é de pequena monta. A peça preenche os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 67.1 e 68 da Lei Orgânica deste Tribunal. Os argumentos expendidos procedem, conforme também reconhece a instrução. Estuposto e sem maiores acréscimos, suscitamos o conhecimento e provimento do presente pleito para fim de observância da lei, mediante a inclusão do aludido ressarcimento, acrescido de atualização monetária e multa acessória. Este é o parecer da Lava do Procurador Mário Sérgio Nero de Oliveira. Com a palavra o nobre relator, para conclusão e voto. Obrigado, Excelência. Assim, esse recurso de reconsideração foi intersposto, como lhe disse, pelo Ministério Público Contas, em desfavor da desobjeta do Acordo de 1997-2012, segundo a Câmara, que por unanimidade multou o Sr. José Raimundo de Sousa e Silva, prefeito do município de Sena Madureira à época, face à contratação irregular reconhecida na sua jurisdição trabalhista de funcionária na função, aspas, enfermeira geral, fecha aspas, no período de 10 de 10 de 2016 a 4 de 1 de 2017. Apesar disso, deixou de condenar o responsável ao ressarcimento de R$ 23,03, apurado como débito por recolhimento intempestível de FGTS, a pretexto que o valor é de pequena monta. Dessa forma, eu voto dois pontos a conheço o presente em recurso de reconsideração, interposto pelo doutor Ministério Público Contas, quanto à desão proferida por esta Corte no Acordo de 1997-2019, segundo a Câmara, nos autos do processo 24-203-2017-60, para numérito, negar de provimento, mantendo inteiro o teor do Acordo de Recorrido por seus próprios fundamentos. Notifique-se que ocorre dessa decisão ao verbo se tiver o Acordo de Recorrido. Após a sua formalidade de estilo, pelo arquivamento, Excelência, é o meu voto. Em votação, conselheira Dulce. Conrelatou, Excelência. Conselheira Nalu. Conrelatou, Sr. Presidente. Conselheira Maria de Jesus. Conrelatou, Excelência. E assim decidiu sua unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator, que continua com a palavra, agora com o processo 24.185, que é uma tomada de contas do Fundo de Assistência Social. Agradeço, Excelência, nobre procurador, senhoras conselheiras. Agora, os presentes autotratam da tomada de contas especial instaurada nos termos da Lei Complementar nº 38,93, artigo 44, parágrafo 1º, em razão da omissão na apressão de contas, na comprovação na finalidade pública das despesas realizadas com passagens aéreas no valor de R$ 713.625. Este pedido teve com fundamento o julgado no Acordo nº 109.388, parágrafo 2017, plenário, na apreciação da apressão de contas do Fundo, exercício orçamentário e financeiro de 2009, e a responsabilidade da senhora Laura Keiko Sakai Okamura, secretária à época. Caminhar dos Autos Adrafo, a primeira inspetoria, e zerou o relatório de análise técnica de Folhas 26, barra 32, solicitando que a gestora presente em defesa para as seguintes ocorrências. 2.A. A ausência de processo de pagamento é referente à nota de empenho 722-6080-397, no valor de R$ 3.620,95. B. Não aplicação do percentual de desconto contratado com infringência à cláusula segunda do contrato 25-4-2009, o que ocasionou o pagamento superior em R$ 4.031,73. C. Infringência ao artigo 10, inciso 2 da lei 8.422, barra 92, no caso de manter-se não comprovado finalidades nas aquisições de bilhetes de passagem no valor de R$ 246.942,70. R$ 3.022,00. R$ 3.022,00. R$ 3.022,00. A senhora Laura Keiko Sakai Okamura, secretária épica, as folhas 36, barra 39, não houve resposta por parte da gestora, conforme o certão da Secretaria das Sessões da Folha 40. R$ 4.022,00. O feito foi encaminhado ao Ministério Público de Contas e seu ilustre procurador João Isidro de Belo Neto se pronunciou do feito às folhas 42, barra 43, excelência ao relatório. Com a palavra o nosso procurador, doutor João Isidro. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de tomada de contas especial oriunda de determinação plenária constante do item 5 do Acordo 10.388, barra 2017, plenário, que julgou a prestação de contas do Fundo Estadual de Assistência Social ao exercício 2012 de responsabilidade da senhora Laura Keiko Sakai Okamura. Mais especificamente, o objeto dos presentes autos é a verificação quanto à finalidade pública das despesas realizada pelo fundo com passagens no exercício de 2009. Regularmente instruído, foi acostado o relatório técnico de folhas 26 a 32, noticiando a ausência de comprovação de finalidade pública na aquisição de passagens no total de R$ 246.942,70, uma vez que nenhum expediente emitido pela administração justificava o interesse público nas aquisições das passagens. Além disso, a área técnica também identificou que nas descrições das faturas existiam pessoas não pertencentes ao quadro de servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social. Do valor total impugnado, registra-se a ausência de nota de pagamento para despesas no valor de R$ 3.620,35, a ausência de informações como o número do bilhete, o custo do bilhete, o nome da empresa transportadora, o trecho da viagem, o nome do passageiro, o valor da taxa de embarque, o valor bruto da fatura e o valor correspondente à taxa de desconto para despesas no valor de R$ 41.089,65, consoante à exigência do parágrafo 2º, cláusula 6º do contrato 25, 2009. E também, pagamento a maior de despesas no valor de R$ 4.031,73, em razão da aplicação incorreta da taxa de desconto fixada no percentual de 4,85%, consoante à cláusula 2ª do contrato 25, 2009. A senhora Laura Keiko Sakai Okamura foi citada às folhas 37, 38, mas não aproveitou a oportunidade, consoante certidão à folha 40. O processo foi distribuído em 1º de abril de 2019. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina pela condenação da senhora Laura Keiko Sakai Okamura a ressarcir aos cofres do Tesouro Estadual, Fundo Estadual de Assistência Social, a quantia de R$ 246.942,70, despendida com passagens, mas sem comprovação da finalidade pública de dar despêndios, a crescida de correção monetária, juros de moro e juros de moro, a consoante previsão do artigo 54, capte e multa acessória, fixada pelo plenário, consoante autorização do artigo 88, a ambos os dispositivos da lei orgânica deste tribunal. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Com a palavra o novo relator, para conclusão e voto. Excelência, até a última palavra do novo procurador, que diz, pela permissão de acordo, não condenando a senhora Laura Keiko Sakai Okamura, secretária de Estado de Desenvolvimento para a Segurança Social à época, a ressarciar os cofres do Tesouro Estadual ao Fundo de Assistência Social FEES, a quantia 246.972,70, despendida com passagens, mas sem comprovação de finalidade pública de tais despêndios, a crescida de correção monetária, juros de moro, conforme o prelisto da Lei Complementar Estadual 38,93, artigo 54, capítulo B, pela aplicação de multa acessória à senhora Laura Keiko Sakai Okamura, secretária de Estado da época, no valor de 24.694,27 reais. Correspondente a 10% sobre todo o valor a ser devolvido com fulcro na Lei Complementar Estadual 38,93, artigo 88, após a sua formalidade de estilo, pelo arquivamento da excelência. É o meu voto. Em votação, conselheira Dulce. Vou acompanhar o relator, só esclarecendo, com relação à multa, ela não está prescrita? Não, mas essa é acessória, não é? Não, não. Ele deu acessório? Não, não, deu acessório só. Só acessório? Com relator na íntegra. Conselheira Nalu. Com relator, senhor. Conselheira Maria de Jesus. Acompanhe o relator, senhor. Decidiu-se assim a unanimidade nos termos do voto do novo conselheiro relator, que continua com a palavra, agora com o processo 21.690, auditoria de combustível na Secretaria Executiva de Obras. Excelência, esse processo relatório trata-se de auditoria de conformidade para verificar o fornecimento e o consumo de combustível durante o exercício de 2015 na Secretaria de Estado e Infraestrutura de Obras Públicas, um calo de qualquer governo. Pela complexidade, aspas, e para que não haja duplicidade de relatório, eu faculto a palavra ao novo procurador, que tenho certeza que será da mesma linha. Com a palavra ao novo procurador, doutor João Isidro. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de auditoria de conformidade realizada na Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas, senhor OP, sob a responsabilidade do senhor Leonardo Néder de Faro Freire, secretário à época, com o objetivo de identificar e avaliar o controle realizado em relação à aquisição e consumo de combustíveis para os veículos destinados à consecução das atividades do órgão nos exercícios de 2015 e 2016. Após a realização de diligências e inspeção in loco, a primeira IGCE emitiu o relatório preliminar de análise técnica, no qual identificou os seguintes achados. Um, pagamento sem cobertura contratual ante a ausência dos termos de contrato referente às atas de registro de preço 2 de 2015, 3 de 2015, 6 de 2014 e 1 de 2016. 2. Ausência de designação formal de fiscal e gestor do contrato. 3. Publicação intempestiva de extrato de contrato. 4. Ineficiente controle e fiscalização da execução contratual, ocasionando desvio ou emprego indevido de combustível no montante de R$ 6.291,15. Além disso, apontou um conjunto de inconsistências que evidenciam o descontrole no abastecimento de veículos, como requisições sem especificação de marca, modelo e placa dos veículos, ausência de diário de bordo ou falhas no preenchimento, dentre outras. Regularmente citado, verifica-se defesa protocolada tempestivamente, subscrita por seu advogado constituído, Sr. Aldri Fernandes, do Rego Faria, conforme Folha 270, do volume 2. O relatório conclusivo de auditoria não acatou as justificativas apresentadas, ratificando as inconsistências constatadas inicialmente e sugerindo a devolução de valores e aplicação de multa ou responsável. O processo chegou a este Ministério Público de Contas em 22 de maio de 2018. No que diz respeito à falta de instrumento contratual, constata-se a possibilidade de substituição do termo de contrato, segundo o capítulo do artigo 62 da Lei 8.666, barra 93, aplicável subsidiariamente ao pregão. Quanto à ausência de designação do gestor de contrato, assim como descontrole no consumo de combustível e fiscalização ineficaz pela gerência administrativa do órgão, considera-se que estes fatores, que estes são fatores que podem ser planejarem prejuízos aos cofres públicos, como identificado, de fato, pela equipe de auditoria. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina 1. Pela condenação do senhor Leonardo Néder de Faro Freira devolver aos cofres do Tesouro Estadual a importância de R$ 6.291,15, correspondente à aquisição de combustível nos exercícios de 2015 e 2016, sem comprovação da finalidade pública de sua utilização. 2. Pela condenação do gestor ao pagamento de multa acessória fixada a critério do plenário em percentual da condenação que lhe for imposta em decorrência da proposta acima, consoante previsão incerta no artigo 88 da Lei Orgânica deste Tribunal. E 3. Pela remessa do apurado ao Ministério Público Estadual para conhecimento e providências que entender cabíveis. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Com a palavra o nobre relator, para conclusão e voto. Senhoras e senhores, adoto, transcrevo, adoto, incorporo e transcrevo na íntegra para esse Ministério atual do meu voto e aplico a multa acessória em 10%, correspondente a R$ 629,11, consoante o que prevê a Lei Cumprimentar 38,93, o artigo 88, senhores conselheiros. E, resto, como disse, adoto, incorporo e transcrevo, inclusive, arremesso ao Ministério Público. Por nossa excelência, o valor é R$ 6.291, não deu nem os R$ 8.000. Conselheira Dulce. É porque esse valor é... R$ 6.291,15. Obrigado. É, mas aí as outras decisões têm relevado esses valores. É, é aqueles princípios da insignificância, da responsabilidade, não é? Eu voto... Aí, no caso, seria para arquivamento, não é? Pelo nosso entendimento. É que a auditoria, sim. Tem em vista o valor, não é? É, aí, vamos... Eu modifico o voto, eu voto pelo arquivamento, de fato, que não justifica a cobrança. É a razoabilidade, não é? É mais claro que o processo. E aí entra no acordo do primeiro voto, inclusive, da pauta. Exatamente. Conselheira Dulce. Bom relator. Conselheira Nalu. Ficou aqui. Considerando o princípio da razoabilidade, mantendo, então, a coerência do voto. Conselheira Maria de Jesus. Bom relator, senhor. Assim decidiu sua unanimidade, nos termos do voto do nobre conselheiro relator. O processo seguinte é da relatoria do nobre conselheiro Valmir Ribeiro, pelo que retiramos de pauta. E nos três processos seguintes de nossa relatoria, nós também vamos pedir para retirar de pauta o de número cinco e o de número sete. No de número cinco, em função da não publicação do nome do advogado, e no de número sete, pois está incorreto o nome do responsável gestor. Isto é natural, então, a pauta é feita de forma manual, apenas agora, com o tempo, se reduzirão os erros. Nas transições de mandato, para que, então, fique o gestor que encaminha como um item, o responsável da anterior. Assim sendo, e para relatar o processo 12.123, 743, eu passo a palavra ao novo conselheiro José Augusto, para que possa conduzir, então, o julgamento. Obrigado, senhor presidente. Vou passar a palavra a vossa excelência para que julgue o seu processo. Obrigado, excelência. É o presente processo da prestação de contas da Câmara Municipal de Capixaba, de 2016, de responsabilidade do gestor, senhor Maurício Télio Tessinari, de Souza, apresentada tempestivamente. A receita orçamentária no aludio de exercício foi de 600 mil reais. Havendo ainda recebido recursos extraorçamentários, no valor de 81.349 reais. A análise técnica constatou inconsistência no balanço orçamentário e financeiro e aferiu que o repasse de despesas com o pessoal se deram dentro dos limites estabelecidos pela legislação vingente. Porém, não houve a contabilização integral das obrigações patronais no exercício. Citados os gestores, senhor Maurício Télio Tessinari de Souza e o senhor Zéas Dávila Paula apresentaram tempestivamente defesa. Em relatório conclusivo, colacionado às folhas 54 e 58, a segunda inspetoria considerou sanada a inconsistência anteriormente apontada, propondo a regularidade no julgamento da prestação de contas, opinião esta acompanhada pelo doutor do Ministério Público. É o relatório, senhora senhora. Palavra, senhora senhora procurador, para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Conforme se ouviu, trata-se da prestação de contas do representante da Câmara Municipal de Capixaba, exercício 2016, que inicialmente noticiava a falta de contabilização do valor integral das obrigações patronais, mas, por ocasião do contraditório, essa pendência foi corrigida. Isto posto, concordamos com o seu julgamento como regular, até ou do disposto no inciso 1 do artigo 51 da lei orgânica deste tribunal. Este é o parecer da lava do procurador, Mário Sérgio Nero de Oliveira. Senhora senhora dobre relator para o seu voto. Obrigada, senhora senhora. Nesse mesmo sentido, uma vez que as falhas inicialmente apontadas foram todas sanadas, voto por julgar regular a prestação de contas anual da Câmara Municipal de Capixaba, exercício de 2016, de responsabilidade do senhor Mário Stélio Tessinari de Souza, após as providências de estilo, pelo arquivamento dos autos, é como voto, senhora senhora. Em votação pela ordem, a conselheira Dallou Maria. Desculpe, a conselheira do Sinara, hoje, desculpe-me. Com o relator, senhora senhora. Dallou Maria. Com o relator, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. O pai, o relator, senhora. Diz a unanimidade, em ter o voto do conselheiro relator, que continua sequencialmente o processo número 7 da pauta, foi retirado. Ainda na lua. Conselheira na lua. Excelência, o processo é 123.715, você se retirou. Também, porque o gestor, ele não veio, era o gestor anterior. Então, faço a palavra à vossa excelência para a condução da dissenção. Obrigado, excelência. E aí, então, dando sequência à pauta, passamos agora ao processo 131.042, da Secretaria de Estado de Saúde, que tem como relator a nova conselheira Nalu Maria, a quem eu passo a palavra. Excelência, eu faço o processo 8 da pauta. É, eu dou 8. Processo 8. É. Oito é da 2. É o... Do Cidé Benício. Sempre tem um... Página 13. 2, 3, 9. É, o 8 da pauta. Página 13. Pode, pode, pode. Está com a pauta. É o 23.926. É, o 8 da pauta. Sim. Não sei se eu respondo. Não, não. Agora, o processo... 22. É o 8. É o 8. Ok. Então, o processo 22.926, da Prefeitura Municipal de Santa Rosa do Purus, que tem como relator a nova conselheira do CINÉ, a quem eu passo a palavra. Obrigada, Excelência. Senhor Procurador-Chefe, doutor João Zílio, em exercícios, senhoras conselheiras, senhor conselheiro, senhoras conselheiras, trata-se os autos de tomada de contas especial instaurada após decisão do plenário, dessa corte, em sessão do dia 23 de junho de 2015, nos autos 17.305, que se referiu à prestação de contas da Prefeitura de Santa Rosa do Purus de 2012 para individualizar a responsabilidade dos gestores pelo descumprimento da lei de licitações quando da contratação de consultoria, instalação de software de transporte fluvial e aéreo, considerando o disposto, no artigo 91 da Lei Complementar Estadual 38,93, a DAFO, pela segunda inspitoria, se manifestou pela citação dos senhores José Brasil Barbosa da Silva e Francisco de Assis Fernandes da Costa, atual prefeito de Santa Rosa do Purus, pelas inconsistências verificadas e pela ausência de informações solicitadas ao atual gestor das folhas 31 e 36. Em obediência ao previsto no artigo 57 da 38 e aos princípios do contraditório e ampla defesa, foi determinada a citação, tendo apenas o senhor Francisco de Assis Fernandes da Costa apresentado esclarecimento das folhas 47 e 84 e sobre as quais foi elaborado o relatório de análise técnica das folhas 89 e 112, sugerindo a condenação do senhor José Brasil Barbosa à devolução aos cofres do município de Santa Rosa do Purus do montante de R$ 835.104,97 e a aplicação das multas previstas nos artigos 88 e 89 da 38,93 e remessa do apurado ao Ministério Público do Acre. Caminhado dos autos, Ministério Público de Contas, este se manifestou por meio do seu luz procurador doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira após o retorno dos autos considerando o teor do relatório técnico de folhas 89 e 112, foi determinada a nova citação do ex-gestor que mais uma vez deixou transcorrer o prazo em náubes. O Ministério Público se pronunciou as folhas 128 e 129 por seu luz procurador doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira e o relator excelência. Com a palavra o novo procurador para a sua pronúncia. Obrigado, Sr. Presidente. Trata-se de tomada de contas especial com o escopo de definir a responsabilidade pelas infrações descritas no item A do Acordo 9.222, 2015, notadamente visando a inabilitação do implicado ao exercício de cargo ou função de confiança nos órgãos da Administração Pública Estadual e Municipal, conforme prescrito no artigo 91 da Lei Orgânica deste Tribunal. Foram citados o ex-prefeito de Santa Rosa do Purus, Sr. José Brasil Barbosa da Silva, e o atual dirigente da origem, Sr. Francisco de Assis Fernandes da Costa, porém apenas este último apresentou esclarecimentos. Em relatório conclusivo, a 2ª IGCE observou que as irregularidades descritas nas alíneas A.3, pagamento a credor com CNPJ inexistente. A.4, contratação do Sindicato dos Médicos do Estado do Acre para prestar serviços de consultoria técnica e engenharia. E a.5, ausência de lei que fixou os subsídios dos secretários municipais são objetos de outra tomada de contas especial, que é o processo nº 23.925.2017, dígito 4. Quanto às irregularidades a cargo desta tomada de contas, a instrução identificou pagamentos na ordem de R$ 835.104,97, com consultoria e instalação de softwares, bem como com o fretamento de canoas, barcos e aviões para atender finalidades diversas da administração municipal, sem a realização de licitação e sem a aparente documentação comprobatória da efetivação dos benefícios. Então, as folhas 118 e 119, sugerimos o seu julgamento como irregular, mediante a responsabilização do senhor José Brasil Barbosa da Silva, ex-prefeito, nos termos das letras A, B e C do inciso 3 do artigo 59 da lei orgânica deste tribunal, e pela devolução da quantia impugnada com os consecutários do cap do artigo 54 e multas previstas dos artigos 88.2 e 89, ambos da referida lei orgânica da corte, na forma descrita a folha 111, sem prejuízo da aplicação ao responsável da penalidade de inabilitação ao exercício de cargo ou função de confiança nos órgãos da administração pública estadual e municipal, nos termos do artigo 91 do mesmo diploma legal. citado novamente o responsável da escolha 122, não houve resposta nessas condições, mas, ora, supondo pela documentação catalogada a respeito da inexistência de licitação, os valores questionados, que houve a respectiva contraprestação dos particulares, em enriquecimento da administração, deixo de endossar as proposições de aplicação das penas sancionatórias, multa e inabilitação em questão, cujos fatos remontam ao exercício de 2012, sob a perspectiva da incidência da prescrição. Este é o parecer da lava do procurador, Mário Sérgio Nero de Oliveira. Com a palavra a nova relatora. Obrigada, Excelência. Antes, considerando o relatório técnico, bem como a manifestação ministerial, voto pela condenação do ex-gestor, senhor José Brasil Barbosa da Silva, a devolução aos cofres do município de Santa Rosa do Purus, no prazo de 30 dias, do valor total de R$ 268.880,80, devidamente atualizado em razão de não comprovação da regularidade de despesas realizadas com a contratação de serviços de consultoria e instalação de softwares, assessoria de imprensa e transportes fluvial e aéreo, conforme previsto no capítulo do artigo 54 da Lei nº 38,93, e resolução TCE nº 110,2016, impondo ainda o pagamento de multa no percentual de 10% sobre o valor atualizado nos termos do artigo 88 da Lei Complementar Estadual 38,93, remessa de cópia do acordo ao atual prefeito de Santa Rosa do Purus, senhor Francisco de Assis Fernandes da Costa, para conhecimento e adoção das providências necessárias ao ressarcimento horário, bem como para que, nas contratações realizadas pelo município e o respectivo pagamento, observe a Lei nº 8.666,93, e os artigos nº 62, 63 e 66 da Lei nº 4.320,64, remessa de cópia do acordo após o trânsito em julgado ao Ministério Público do Estado do Acre, remessa dos autos ao arquivo após as formalidades obrigatórias, explicando esse valor a menor do que o verificado pela DAFO, porque na verificação, no processo, as notas fiscais que o tribunal conseguiu, mesmo sem a defesa, eles apontam, então, apenas esse valor não comprovado. Os demais estão comprovados pelas notas fiscais constantes dos autos. Eu voto, excelência. Em votação, o conselheiro José Augusto. Oi, eu voto. Conselheira Nalu. Senhor presidente, eu peço vista esse processo. Conselheira Maria de Jesus, sem reserva para votar o final. Eu aguardo o retorno. Então, concedido, então, o pedido de vista à nova conselheira Nalu, prosseguimos a pauta agora com o julgamento do processo 131 e 134 da Prefeitura Municipal de Sena Madureira, que continua tendo como relator a nova conselheira Dulce. Aqui eu passo a palavra. Obrigada. Trata-se de denúncia iniciada a partir da comunicação interna 38, de 1º de março do ano, em curso, oriunda da ouvidoria deste Tribunal de Contas, referente à reclamação encaminhada pela pessoa jurídica D.L. Ramos, M.E., no qual denuncia a ausência de publicidade do edital do pregão número 004, 2019, da Prefeitura de Sena Madureira, no portal de licitações dessa Corte de Contas. Após a distribuição, os autos foram remetidos à DAFO, que se manifestou por meio do grupo de trabalho do Lincoln, pela citação do gestor, o senhor Osmar Serafim de Andrade, dos pregoeiros, o senhor João Paulo Cavalcante Dávila Neto e José Douglas Araújo de Farias, uma vez que foi constatada a inserção intempestiva dos editais dos pregões número 004, 2019 e número 009, 2019, que veio a substituir o primeiro certame, bem como a ausência de atualização dos mencionados procedimentos licitatórios, em claro descumprimento da Resolução 97, 2015, entendendo a área técnica ser cabível a aplicação de multa. Em atendimento aos princípios do contraditório e da ampla defesa, houve a citação pelo Diário Eletrônico de Contas 1123, divulgado em 18 de junho de 2019, tendo os responsáveis apresentado defesas intempestivamente e sobre as quais a DAFO se manifestou, as folhas 161 e 164, pela aplicação de multa prevista na legislação regente. O Ministério Público de Contas, em manifestação subscrita por seu Luiz Procurador, doutor João Isidro de Melo Neto, pronunciou-se pela aplicação de multa. Folha 168 e 170, é o relator excelente. Com a palavra o novo procurador, doutor João Isidro, para sua pronúncia. Obrigado, senhor presidente. Tratam os autos de denúncia oferecida à ouvidoria dessa corte, em 1º de março de 2019, pela empresa DL Ramos ME, suscitando irregularidades do Pregão Presencial 4 de 2019, promovido pela Prefeitura Municipal de Sena Madureira, sob responsabilidade do senhor Osmar Serafim de Andrade, Prefeito e do senhor João Paulo Cavalcante W. Neto, pregoeiro. Considerando preenchidos os requisitos para conhecimento do pleito, em conformidade ao contido no artigo 153, inciso 1, e para o primeiro do regimento interno desta corte, o grupo de trabalho do LICOM procedeu à análise preliminar das alegações contidas na denúncia, cujo conteúdo fundamentou-se em suposta ausência de envio do respectivo edital ao portal do Sistema de Licitações e Contratos, LICOM, fato que teria prejudicado o acesso às informações pertinentes à participação dos pretensos concorrentes. O resultado da análise concluiu que o certame foi cadastrado no LICOM em 18 de março de 2019, tendo como objeto a aquisição de equipamentos, mini-carregadeira e implemento, sendo que a única publicação oficial encontrada foi o aviso da licitação em 12 de março de 2019 no Diário Oficial da União nº 43, Folha 33, ou seja, em data posterior à formalização da presença de denúncia. A equipe técnica ainda efetuou consultas ao SICOV, SICOV, considerando que os recursos do pregão presencial Sistema de Registro de Preços nº 4, 2019, eram provenientes do convênio nº 865.103, 2018, Calha Norte, contudo, os dados encontrados referiam-se ao pregão presencial nº 9, 2019, certamente já homologado com o mesmo objeto e fonte de recursos, tendo como uma das vencedoras a própria denunciante. Tal fato levou a instrução a concluir que o pregão 4 de 2019 não foi concretizado, sendo reeditado por meio do pregão 9, 2019, dessa forma, desconstituindo a presença de denúncia quanto ao mérito. Contudo, restou comprovada na instrução preliminar que os dados referentes a ambos os certames não foram adequadamente cadastrados e finalizados pelo Sistema LICOM, sendo a responsabilidade imputada aos pregoeiros responsáveis, senhores João Paulo Cavalcante da Ávila Neto e José Douglas Araújo de Farias, por violação ao disposto no artigo 1º, parágrafos 1º e 2º, da Resolução TCA, nº 97, barra 2015, demandando a citação dos mesmos para o contraditório, bem como do chefe do Executivo. Regularmente citados, os responsáveis apresentaram defesas intempestivas de conteúdo idêntico, conforme se vê as folhas 51-74, 76-99, 101-124, e 126-149, em certidão, a folha 151. Documentação encaminhada pela Relatoria à Instrução Complementar, com fundamento no princípio da verdade real. O relatório técnico conclusivo, as folhas 161 e 164, rechaça as justificativas apresentadas para o não envio da totalidade das informações ao Sistema LICOM, considerando a impossibilidade técnica aduzida, decorrente de deficiência no provimento de internet, não foi comprovada. Ao contrário, mostrou-se inverídica, diante da verificação, de que as informações concernentes aos certames foram tempestivamente enviadas aos meios oficiais de publicidade, diário oficial da União e diário oficial do Estado, e também para o SICOM, todas dependentes de transmissão via internet. Dessa forma, ratificam o descumprimento à Resolução TCA nº 97, 2015, constatando ainda a reincidência do prefeito, conforme se depreende do Acordo 2160, 2018, propondo multa aos responsáveis, nos termos do artigo 5º do citado normativo, combinado com o artigo 89, inciso 2, da Lei Complementar 38, 93. O processo foi recebido neste MPC em 17 de setembro de 2019. Compulsando os autos, e conforme análise técnica, restou demonstrado que o pregão presencial nº 4, 2019, foi suspenso e, posteriormente, revogado. Seguindo só isso, a edição do pregão presencial nº 9, 2019, onde a denunciante sagrou-se vencedora em um dos itens. Da mesma forma, foi comprovado o descumprimento à Resolução TCA nº 97, 2015, no que tange ao cadastramento eletrônico de todas as informações relativas aos citados certames no portal de licitações dessa corte, tendo em vista a intempestividade e a incompletude dos dados que foram disponibilizados. Antes exposto, este Ministério Público de Contas opina 1. Pela aplicação de multa aos senhores Osmar Serafim de Andrade, prefeito municipal de Sena Madureira, João Paulo Cavalcante Dávila Neto, pregoeiro responsável pelo pregão presencial 4, 2019, e José Douglas Araújo de Farias, pregoeiro responsável pelo pregão presencial 9, 2019, nos termos do artigo 5º da Resolução 97, 2015, combinado com o artigo 89, estes dois da Lei Complementar 38,93. E, dois, pela notificação do senhor Osmar Serafim de Andrade, prefeito de Sena Madureira, para que providencie a inserção das informações faltantes no portal de licitações desta corte de contas, de acordo com o artigo 1º da Resolução TCA 97, 2015, caso ainda não tenha feito, bem como para que, nas próximas licitações, dispensas, inexistibilidades, adesões à ata de registro de preço e contrato, providencie o envio tempestivo e atualizado dos dados, conforme especificado no artigo 1º, parágrafo 1º, 2º e 3º do mesmo diploma legal, sob pena de responsabilidade. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhor conselheiro. Com a palavra a nova relatora, para a conclusão e voto. Obrigada, excelência. Assim, ante a ausência de justificativo e restando caracterizada a não observância da legislação aplicável na matéria, ao gestor e aos pregoeiros, deve ser aplicada a multa prevista nos artigos 5º e 6º da Resolução TCA 97, 2015, combinado com o artigo 89, inciso 2º, da Lei Complementar Estadual 38,93, e sua fixação deve levar em consideração a infração cometida, bem como a sua gravidade, e ainda observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além de seu efeito pedagógico. Antes exposto, caracterizada a infração, a Lei Complementar 101 e a Resolução TCA 61, voto pela aplicação de multa ao senhor Asmar Serafim de Andrade, aos pregoeiros, senhores João Paulo Cavalcante da Vila Neto e José Douglas Araújo de Farias, solidariamente, do valor equivalente a 500 unidades padrão fiscal do Estado do Acre, conforme preconizado no artigo 139, segundo, do Regimento Interno deste Tribunal, que perfaz a quantia de R$ 3.570,00 a ser recolhida em favor do Tesouro do Estado do Acre, em 30 dias, nos termos do parágrafo 3º do dispositivo legal aqui mencionado. Notificação dos senhores Osmar Serafim de Andrade, João Paulo Cavalcante da Vila Neto e José Douglas Araújo de Farias, para pagamento da multa fixada em prazo assinalado, cientificando-os de que, na hipótese de descumprimento, haverá sua cobrança pela via judicial. Após a sua formalidade de estilo, remessa dos autos ao arquivo. É o voto, senhor presidente, senhoras e senhores. Em votação, o conselheiro José Augusto. O põe. Conselheiro Nalu. Com a relatora, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Põe a relatora, senhor presidente. E, assim, decidiu sua unanimidade nos termos do voto da nova conselheira relatora, que continua com a palavra, agora, com o processo 135-232 do Fundo Municipal de Saúde do Bujari. Obrigada, excelência. Esse processo é recurso de reconsideração interposto pelo senhor Romualdo de Sousa Araújo, objetivando reformar o acordo 2.246 da segunda câmara, que aplicou multa a ele, em razão do não envio dos dados contáveis. O recorrente manejou o recurso e postulou a reconsideração nas suas razões. A DAFO se manifestou pela segunda inspetoria, pelo desprovimento, e o Ministério Público de Contas, por seu ilustre procurador, doutor Mário Sérgio Neto de Oliveira, as folhas 41-42. É o relator excelência. O nobre procurador, doutor João Isidro. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de recurso tempestivo de reconsideração do senhor Romualdo de Sousa Araújo, prefeito de Bujari e gestor do Fundo Municipal de Saúde, daquela localidade, subscrito por advogado constituído, contra o acordo 2.246-2019, segunda câmara, que o multou em R$ 3.570,00 pelo envio intempestivo das informações do referido fundo relativas ao quarto bimestre de 2018. A segunda IGCE, diante de que a entidade negligenciou com os prazos de fornecimento de informações à corte durante todo o exercício de 2018, não acatou os argumentos do recorrente. Isto posto, e em doção das conclusões da análise, sugerimos o conhecimento e não o provimento do recurso. Este é o parecer do procurador, Mário Sérgio Nery de Oliveira. Com a palavra a nobre relatora, para conclusão e voto. Obrigada, Excelência. Posto isso, conheço do recurso de reconsideração apresentado pelo senhor Romualdo de Sousa Araújo e numérico, nego-lhe provimento, mantendo o acordo 2.246-2019, da segunda câmara desta corte, pelos seus próprios fundamentos. E após formalidade de estilo, pelo arquivamento dos autos, eu voto, senhor presidente, senhoras e senhores. Conselheiro. Em votação, o conselheiro José Augusto. O peito. Conselheiro Analu. Com a relatora, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Com a relatora, senhoras e senhores. Assim, decidiu só a unanimidade, nos termos do voto proferido pela nobre relatora. E passamos ao processo seguinte. Agora, o processo 22.103, da Agência de Negócios do Estado do Acre, do exercício 2015, tem como relatora a nova conselheira Analu, que eu passo a palavra. Senhor presidente, só queria cumprimentar a todos, e eu vou retirar esse processo. Retirado o processo de pauta, está encerrado, então, a pauta de julgamento. Queria colocar em votação para aprovação a ata da sessão 1.386, e assim pedimos a quem tem alguma coisa a declarar que se manifeste. Não havendo manifestação, fica aprovada a ata da sessão anterior. Tem uma consulta a ser submetida ao pleno. Peço, então, à doutora Érica que faça, então, a leitura, por gentileza. Bom dia a todos. Temos hoje três consultas. Que bom, que bom. A primeira é da Câmara Municipal de Rio Branco. O presidente da Câmara apresentou a seguinte consulta. O seguinte questionamento. É possível enquadrar o objeto da contratação de combustível necessário ao abastecimento de veículos de uso da Câmara Municipal em serviço de natureza contínua, incidindo no inciso, incidindo na hipótese do artigo 57, inciso 2 da lei 8666, e, portanto, sendo possível a prorrogação do prazo contratual. Essa consulta foi acompanhada de parecer da Procuradoria. Submeto, então, ao pleno. E eu sou, antes, o novo procurador, doutor João Isidro. Obrigado, senhor presidente. A consulta foi formulada pelo presidente da Câmara da Câmara Municipal de Vereadores de Rio Branco, portando, portanto, autoridade legítima, conforme disciplina o artigo 142, parágrafo 1º, inciso 5, do regimento interno desta Corte. Consta o parecer jurídico da entidade consulente, atendendo também as disposições do parágrafo 2º do mesmo dispositivo legal, e a consulta foi formalizada em tese, conforme também prevê o parágrafo 6º do aludido normativo. Ante essas considerações, preenchendo os requisitos legais para a esperte, e o Ministério Público opina pelo conhecimento da consulta. Para a posterior instrução e resposta. Conselheiro José Augusto. Mesma ali, excelência. Conselheira Dulce. Mesma forma, excelência. Conselheira Nalu. Mesma forma, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Bem, excelência, pelo conhecimento. Acatado como consulta, passamos à segunda, então, do Tribunal de Justiça. A próxima consulta foi apresentada pelo presidente do Tribunal de Justiça. Eu vou ler na íntegra, tá? Para que não... Restem dúvidas. Senhor presidente, ao tempo em cumprimento, a vossa excelência, solicito orientação desta Corte de Contas acerca do registro contábil dos depósitos especiais. Depósitos de contas vinculadas a contratos de prestadores de serviço com mão de obra residente nas dependências do Tribunal de Justiça. Com efeito, a resolução do CNJ 169, de 2013, alterada pela resolução 183, determinou que os encargos trabalhistas por dispensas sem justa causa, bem como a incidência de encargos previdenciários e FGTS sobre férias e décimo terceiro, sejam destacados no pagamento do valor mensal devido às empresas prestadoras de serviço com mão de obra residente e depositados exclusivamente em banco público oficial. Estes depósitos são efetivados em conta depósito vinculada, bloqueada para movimentação, aberta no nome da contratada e por contrato, com movimentação somente por ordem deste Tribunal de Justiça. Estes depósitos são efetuados mensalmente sem prejuízo das retenções na fonte de tributação prevista em legislação própria, como forma, desculpe, de garantir o direito do trabalhador vinculado à empresa contratada pelo Tribunal de Justiça. Vale registrar que, quando precisar resgatar o valor depositado, a empresa solicita ao Tribunal mediante documentação comprobatória dos valores devidos ao trabalhador, que podem estar quitados ou não. Não estando quitados, deverá prestar contas ao Tribunal de Justiça em três dias úteis, conforme o IN05-2017, no Ministério do Planejamento. A fiscalização do cumprimento da referida resolução fica a cargo do CNJ. Ocorre que, atualmente, os valores retidos e depositados nas contas vinculadas aos contratos, bem como o rendimento desses valores, tem sido registrados contabilmente nos balanceitos do Tribunal de Justiça, além do controle que existe por meio de processos administrativos específicos. Tendo por base o plano de contas da STN, desde o mês de janeiro deste ano, o registro contábil tem sido efetivado nas contas de depósitos especiais, não sendo mais registrados como caixa e equivalente de caixa e consignação. Neste contexto, considerando as divergências existentes quanto à forma de registro contábil desses valores, visto não serem caracterizados como patrimônio do Tribunal de Justiça, solicita-se informação acerca de como tal assunto é tratado no âmbito desta Corte de Contas e quais procedimentos são orientados por este tribunal para serem adotados pelos órgãos fiscalizados. Essa é a consulta. Urso, o novo procurador, doutor João Isidro. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de consulta formulada pelo presidente do Tribunal de Justiça, que é um dos chefes dos poderes do Estado, portanto, autoridade competente, conforme disposto no artigo 142, parágrafo 1º, inciso 1, do regimento interno desta Corte de Contas, mas a consulta não está instruída com o parecer da assessoria jurídica do órgão consulente e versa sob caso concreto, contrariando as disposições dos parágrafos 2º e 6º do mesmo dispositivo. Em situações similares, atendendo a natureza da consulta, a relevância do tema, esta Corte de Contas tem relevado essas situações e acatado e respondido em tese os pronunciamentos. Então, se esse for entendimento do plenário, esse Ministério Público de Contas não tem nada a opor, mas gostaria de registrar, em relação ao objeto da consulta, a sugestão para que a Corte adotasse, com relação aos demais jurisdicionados, uma providência similar ou substitutiva com relação à garantia de que as empresas contratadas para fornecer mão de obra terceirizada à administração pública tenham condições de arcar com os ônus de demissão sem justa causa desses servidores. Na verdade, a Corte está com um volume muito grande de processos encaminhados pela Justiça do Trabalho, em que o poder público é responsabilizado subsidiariamente pelo adimplemento de obrigações recisórias e contribuições fiscais e trabalhistas devidas a esses servidores em razão do não pagamento pela empresa contratada. Na verdade, apesar de o vínculo ser específico, ser limitado ao particular e à empresa contratada, existe uma única hipótese em que a administração pública pode ser condenada subsidiariamente ao pagamento desses valores e a quando ela não acompanhar, quando ela não fiscalizar, quando ela não controlar o pagamento dessas verbas pela própria empresa contratada. E é o que geralmente ocorre. Então, o poder público é condenado subsidiariamente. A gente ouviu aí que o CNJ emitiu duas resoluções a respeito, orientando aos tribunais de justiça que, ao pagarem as mensalidades, fazer os pagamentos mensais dos contratos respectivos, já faça um destaque, deposite em uma conta vinculada para custear esse tipo de despesa. Eu participei de um curso a respeito exatamente dessa questão e uma outra orientação que foi dada seria exigir que o poder público, ao contratar ou ao emitir os editais, colocasse lá que no custo da contratação um seguro, que geralmente representa 3% do valor da contratação, mas que garantiria eventuais pagamentos de reclamações trabalhistas decorrentes dessa relação de contrato até dois anos após a extinção dos respectivos vínculos, que é o prazo de prescrição na justiça do trabalho. Isso, a princípio, encareceria um pouco a contratação e, em tese, estaria contra o princípio da eficiência, da economicidade da administração, mas se a gente considerar o volume de problema e de prejuízo que o erário tem em razão do não cumprimento, da não fiscalização, do não adimplimento dessas verbas, seria recomendável a contratação desses seguros. Na verdade, sairia mais econômico. Então, com essas considerações, a matéria fica a critério do plenário. Obrigado. O urso, o conselheiro José Augusto. Sra. Doutor, para que se receba e se responda em tese. Conselheira Dulce. Pelo conhecimento e recebimento, Sra. Conselheira Nalu. Eu recebo também. Conselheira Maria de Jesus. Da mesma forma, Sra. Lência, pelo recebimento e vencimento da consulta. Então, acatado o pedido de consulta para ser respondido em tese. E, por último, temos, então, o último expediente da Prefeitura Municipal de Epitácio Holândia acerca do Acordo 10.798 desta Corte de 2018. A consulta foi formulada pelo prefeito e ele informa que possui dúvidas com relação à correta aplicação dos serviços de terceirização, que, para não confundir com substituição de servidores do quadro de município, caracterizando como despesa de pessoal, ele solicita uma explanação sobre as rotinas e formas adequadas para a correta distinção na contratação de serviços terceirizados. Nesse caso, buscando nas nossas decisões, eu encontrei o Acórdão 10.798, que é um acórdão de uma consulta formulada pelo prefeito do município de Jordão. Aí eu gostaria de fazer a leitura para ver se seria o caso semelhante. Pois não. Vistos, relatados e discutidos os autos do processo assim identificado, acordam os membros do Tribunal de Contas do Estado a unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora responder. 1. Nos termos do ordenamento jurídico em vigor, em regra, a terceirização somente se mostra admissível na administração pública, quando se tratar de atividade meio, devendo ser procedida, justificativa e de atender aos regramentos da Lei 8666. 2. Podem ser terceirizadas pela administração pública as atividades de conservação, limpeza, segurança, vigilância, transportes, informática, cooperagem, recepção, reprografia, telecomunicações e manutenções de prédios, equipamentos e instalações. 3. Não pode ser objeto de terceirização as atividades inerentes às categorias funcionais abrangidas pelo plano de cargos do órgão ou entidade, salvo expressa disposição legal em contrário, ou quando se tratar de cargo extinto, total ou parcialmente, no âmbito do quadro geral de pessoal. 4. Nos casos em que a terceirização seja caracterizada como substituição de mão de obra de servidores públicos, os gastos com os referidos contratos serão computados no cálculo das despesas com o pessoal, para efeito de apuração do cumprimento do limite 54% estabelecido no artigo 20, inciso 3, a linha B da Lei de Responsabilidade Fiscal. Esse é o acordo. Pois não. Acredito até que o que ele quer é exatamente saber quando é e quando não é substituição de mão de obra. E aqui é até um pouco subjetivo, mas toda vez que eu tenho alguém que trabalha com horário, subordinação, etc., ele é subordinação e, portanto, é substituição de mão de obra. Eu acredito até que ele queira mesmo o detalhamento do que é substituição de mão de obra, mas entendo também que este acordo já responderia à solicitação. Ouço o novo procurador, doutor João Isidro. Obrigado, senhor presidente. Presidente, a consulta foi formulada por prefeito municipal, que é autoridade legítima, conforme disciplinado no regramento interno dessa curso de contas. Não se encontra acompanhada do parecer jurídico da entidade consulente, mas essas considerações sobre esse assunto valem as considerações feitas anteriormente com relação à consulta do Tribunal de Justiça. e, conforme se ouviu, há um acordo do tribunal que trata de assunto relativo à matéria objeto dessa consulta. Sendo assim, conforme previsto no parágrafo 5º do artigo 142 do regimento interno, a consulta deveria ser encaminhada pela Secretaria das Seções ao consulente como resposta ao expediente. E esta é a opinião do Ministério Público de Contas. O acórdão 10.798 deveria ser encaminhada ao consulente como resposta ao expediente pela Secretaria das Seções, conforme disciplina o parágrafo 5º do artigo 142 do regimento interno dessa corte de contas. Pois não. Conselheiro José Augusto. É o mesmo entendimento, senhor presidente. Conselheira Dulce. Mesmo formos. Conselheira Nalu. O mesmo entendimento, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Também, excelência, o mesmo entendimento. Já está respondido. Já está respondido, assim será encaminhado. Provavelmente pode suscitar outra dúvida que ele deve clarear em um outro procedimento. Então, assim feito. E não havendo mais expedientes, passamos às comunicações. Com a palavra o novo procurador, doutor João Isidro. Nada a comunicar, senhor presidente. Apenas agradecer a oportunidade de mais uma vez estar nesse plenário. Obrigado. Conselheiro José Augusto. E complementando, desejar um bom fim de semana, excelência a todos. Conselheira Dulce. Das boas-vindas ao doutor João. Dizer que sempre é um prazer tê-lo conosco. Agradecer os que nos ajudam a realizar a sessão. E um bom dia a todos, excelência. Conselheira Nalu. Da mesma forma, senhor presidente. Cumprimentar a todos e a todas. Conselheira. Acho, eu inclusive registrei em foto, eu acho importante registrar uma coisa que para mim é muito caro. Hoje as mulheres estão em maioria aqui no plenário. Absoluta. E eu acho, isso para mim é muito importante, porque é muito difícil até hoje a gente conseguir ser vista. A gente acaba sempre muito arrumando as festas. Eu vi ali aqueles, eu sempre vejo o congresso da Unali. O congresso da Unali é organizado basicamente pelas mulheres. Um monte de mulheres que dão crachada, isso, daquilo, daquilo, organiza tudo. Aí só quem aparece lá na frente é as mulheres. Aí o presidente achou uma forma muito legal de nos prestigiar. Ele agora bota uma mulher lá na frente e diz, esta aqui representa a todas. Que bom que pelo menos agora tem uma mulher representando a todas. Eu acho importante registrar, porque basta dessa coisa de a gente organizar a festa. Está sempre nos batidores quando os homens estão sempre lá na frente. Eles estão sempre na frente e a gente nos batidores. Então eu acho importante a gente sempre olhar isso aqui. Se hoje uma menina, ela chega ali no plenário, ela vai ver que nos lugares de decisão as mulheres estão presentes. Elas podem ainda estar em minoria, mas elas estão presentes no poder de decisão. E aí não é criclinagem, não é chatice, não é nhenganhenga, não é não. É porque nos poderes de decisão ninguém quer dividir o poder. Então quando os homens estão no poder, eles não querem dividir nunca com a gente. É lógico. Então a gente tem que conquistar. Nós ainda, infelizmente, nos mesmos cargos, ainda ganhamos menos do que os homens. É um absurdo no século XXI esse tipo de coisa. Eu falando com a minha filha, conversando e dizendo para ela que, ela dizendo, mas mãe, a senhora é muito radical com relação à igreja. Sou minha filha. Porque a igreja pediu desculpas à questão do nazismo, pediu desculpas à questão hoje do homossexualismo e da bulinação com relação às crianças. Mas não pediu desculpas às mulheres. Nunca as igrejas pediram desculpas às mulheres. Então está na hora de ver essas situações. Então por isso que para mim hoje é sintomático. Hoje eu estou feliz. Somos maioria e não é nhenganhenga. É porque é importante para ficar na história. Obrigada, senhor. Obrigada, senhora. Doutora Conselheira Maria de Jesus. Obrigada, excelência. Também quero cumprimentar a todos e agradecer também os que contribuíram para a realização desta sessão. E também faço coro aqui as palavras da Conselheira Nalu. E aqui durante a sessão, e ela pediu fotos e tudo, e me mostrando aqui que ela já divulgou isso nos grupos dos conselheiros da Tricom, e já recebeu, inclusive, congratulações, parabenizando aqui o tribunal por essa formação de hoje, que realmente é histórica. É, mas nada mais a comunicar. Pois não, apenas como é cedo, vou até dizer que também sou de acordo. E me sinto bem pelo meu exército de mulheres. Só tem mulheres trabalhando comigo, em casa só tem mulheres, aqui dona Cleusa, minha irmã que fica junto, minha sobrinha, e elas mandam mais do que eu, e mandam bem. Vai ver que é por isso que o senhor é uma pessoa extremamente sensível. Claro, não, eu percebo essa diferença. Mas eu queria também relatar para vocês que numa discussão que teve naquele encontro da ONASSEF, um dos assuntos era a pauta do controle com relação à igualdade homem-mulher. Homem não pode discutir isso, não entende. Aí tinha uma senhora brasileira do TCU e defendeu, assim, muito bem, esse negócio, precisamos dar espaço. Mas no meio tinha uma senhora portuguesa, mais idosa, e ela disse assim, nós não precisamos disso, com sotaque, tá? Precisamos disso. Lá em Portugal, 60% dos funcionários públicos e dos cargos de chefia já são de mulheres, só 40% são de homens. E hoje nós temos um problema, é que em função disso, as mulheres deixaram de querer filhos, resultado, a nossa população está decrescendo e envelhecendo, então, isso foi um choque, ela contemporizando a nossa luta a favor dela. Então, nós temos que ter uma certa, um certo olhar, com uma certa cautela, porque a mulher hoje realmente não precisa mais disso, ela superou, está acima, está no nível, e em função da sua organização, do seu lado de mulher, ela acaba superando até o homem em termos de organização, o homem mais desleixado, relaxado. E com relação aos filhos, senhor presidente, tem uma discussão grande, onde nós colocamos, se nós resgatarmos as conquistas, o problema é que nós vemos perdendo as conquistas, que nós conseguimos, como questão de creche. A creche, no primeiro momento, era um lugar para tirar as crianças da época da Revolução Industrial, onde as crianças foram para a rua pedir esmola, ficavam com maus tratos. A creche começa nisso. Então, se nós conseguíssemos creche, se nós conseguíssemos lugar onde nós pudéssemos, eu ontem cheguei lá na escola, nós fomos ontem começar o planejamento da escola para o ano que vem. E aí, quando eu cheguei lá no quarto, assim, num negócio assim, escondidinho, aí estava lá uma mocinha, agora não estou me recordando o nome dela, mas ela é da associação, queridíssima, tirando, sugando aqueles aparelhos, aparelho que suga, para poder levar o leitinho para o bebê, que ela ainda está amamentando. Eu tenho essa experiência na minha casa. Minha filha chega quatro horas, minha filha trabalha de sete às quatro, lá no judiciário do Bujari. E a sorte, graças a Deus, é que ela trabalha ali, ela mora no Tucumã. Então, é passagem. Mas, quando ela chega quatro horas da tarde, o peito dela está enorme, está enorme. Ela já teve febre, ela já teve um monte de problema. Por quê? Porque essas novas conquistas avançadas dizem que tem que amamentar a criança até não sei que hora. Mas e o trabalho? Então, é diante dessas situações que o olhar masculino, o olhar masculino, porque a natureza nos deu essa coisa linda de continuar as heranças e continuar a humanidade, é que não tem o olhar. Então, aquela menina, ela pode, inclusive, porque a máquina já está provada, que ela não suga como a criança. Então, ela pode começar a secar o peito, porque ela tira. Então, esse olhar, esse olhar que não tem com relação a minhas filhas, e minhas filhas são duas. Aí, esses dias, duas semanas atrás, teve febre, o peito estava pedrando, por causa de que fica de sete às quatro da tarde, trabalhando. Então, nós não aguentamos mais a falta desse olhar para a gente. E o que a gente vai fazer? A gente se retém, e aí é melhor não ter filho. É muito melhor não ter filho diante de toda essa situação que a gente não conseguiu fazer com que o nosso companheiro percebesse, e os homens percebessem essa situação que as mulheres passam. Então, por isso que é mais... Se a gente tiver creche boa, se a gente tiver alguma coisa, a gente começa a parir de novo. Pois bem, então... É bom falar, hein? Encerrada a sessão, não havendo mais nada a comunicar, cumprimento todos os presentes, e convocamos outra pandeia e hora regimental. Tchau.